MÚSICA 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 Oh, minha mãe, o padrinho e a minha avó Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, ainda acabou Pois eu já vi que este aqui é uma passagem Ai, saudade, minha mãe, que saudade És a saudade, ela está a pôr-me tanta vez O teu passo é vida, mãe, o teu passo Mas não dá tudo o que sinto de vocês Olha lá! Que diga bem, o tempo passa e não volte mais Pois aqui digo que a vida é que foi em si Eu dava tudo para poder voltar atrás Para ter minha mãe ao perigo Que diga bem, o tempo passa e não volte mais Mas a chamar-te de tudo o meu pobre coração E não é que você me levava E não é que você me levava Vá lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas aqui o que difícil não foi em si Me levava tudo pra poder voltar atrás Parando em mim, a marinha ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixa o ar que a gente não come coração Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Querida mãe, o tempo passa e não volta mais